o Pablo Marçal. E tem a rejeição, você vê, a rejeição aí é curioso, porque ao mesmo tempo em que o Marçal está no movimento de ascensão na preferência, a sua rejeição explode. Qual é a rejeição? Pablo Marçal foi de 48% para 53%, Reinaldo. Tá, mas siga aí, siga aí. Datena foi de 36% para 39%, Guilherme Boulos permaneceu com 38%, Ricardo Nunes foi de 21% para 23%, Tabata Maral foi de 16% para 14%. Votaria em todos, não rejeita nenhum, permaneceu com 1%, rejeita todos de 2% para 1%. Eu gosto desse povo, rejeita todos, ou então mais interessante aí, dá, vota em qualquer um. Eu tenho mais coisa para fazer. Ah, tá, qualquer um, tá bom. Não é interessante? É, pois é. 1% vota em qualquer um. Eu não chego lá e... O que a gente tem a dizer aqui? Tabata Maral, votação baixa, rejeição baixa. É comum. Guilherme Boulos, uma votação relativamente alta, uma rejeição relativamente alta. Pablo Marçal, cresceu, mas uma rejeição explosiva. Por isso que o Nunes se mostra o favorito no segundo turno. Porque a rejeição a ele é muito baixa. O problema é que ele está com o problema de adesão. Não é? Vamos ver. Reforço esse negócio, que esse cenário todo aí, precisa ver se vão fazer a frente única anti-Boulos. Incluindo o Tabata. Será? Vamos ver. Bolsonaro. Ele fez uma live ontem. Eu continuo mesmo, é espetacular. Ele disse, ó, o alvo é Boulos. E ele começou a especular. Ah, meu Deus, eu nem vou ler. Eu não vou pedir para ler, porque eu quero que vocês, quem não viu, eu quero que se surpreenda com o áudio. Põe o áudio, o vídeo dele aí, áudio para a rádio. Vai, põe aí, vai. Está lá em São Paulo, tem o nosso candidato a prefeito, tem o nosso, o meu vice, em São Paulo tem o meu vice, que é o cordão Mello Araújo. Confio 100% nele. Lembro que o Nunes era vice. Foi uma tragédia com o prefeito na época, o Bruno Galvas, e o Nunes assumiu. Ninguém quer que o Nunes seja eleito para ir para outra, passar, né, de ir para outra lá e deixar para o Mello Araújo. Agora, o Mello Araújo é uma pessoa que não vai ser um vice para atrapalhar o prefeito, vai ficar em gabinete. E em São Paulo, disputa-se. Para o melhor candidato chegar, mas também contra o candidato do Lula. Aliás, a live foi para bater no Lula. Dizer o quê? Primeiro lugar, o candidato nosso lá. O candidato nosso lá, tá, Larissa? É o candidato nosso lá. O nosso. E tem o meu vice. Não é vice do Nunes. É o vice dele. Que é o coronel Mello. Vice dele. E aí vem o Urucubaca. Lembrando que o Nunes era vice. Ô, Arthur! Arthur! Como é que pode isso ter dado certo na polícia? Dado certo? Deu certo? Afinal, virou presidente da república. Mas eu me pergunto, como foi que nos metemos nesse buraco? Será? O que aconteceu? Que espírito maligno passou por aqui, assim, jogando seus miasmas do atraso? Como é que você fala um troço desse? Primeiro tem o nosso candidato lá, nem diz quem é. Depois... Ah, não queremos que o Nunes aconteça nada pior. Depois diz o Mello é meu vice. E lembrando que o Nunes era vice. A única coisa compreensível aí é aquilo que está absolutamente dito. Ele pode morrer. E aí a gente fica com a prefeitura. E está dando a senha, né? Vocês querem fazer o que eu quero, vocês batam lá no bolo. Aí quem passar... E se passar os dois, está bom. De qualquer modo, será gente nossa. E aí E aí Obrigado.